A pipa do Vavá não sobe mais, a pipa do Vavá não sobe mais, apesar dele ser bossa nova, a pipa do Vavá não sobe mais, a pipa do Vavá não sobe mais, a pipa do Vavá não sobe mais, apesar dele ser bossa nova, a pipa do Vavá não sobe mais. E aí, rapaz, porra, ele vai me matar aqui, maluco.